Em trabalho de parto, mano, eu não acredito Ter bebê no hospital, meu Deus do céu E aí, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de The Sims 4, cara Essa série que a gente tá ficando velho Eu não acredito, mano, tamo pra ter um filho, tá tudo acontecendo na nossa vida Mas se você quer mais um vídeo de The Sims amanhã, já clica no joinha Se a gente tiver mais que 21 likes, amanhã eu já vou trazer mais um pra vocês E também não esqueça de se inscrever no canal pra não perder essa série sensacional Que já está no seu 15º capítulo, cara Exato, e vai ter mais, vai ter mais Porque tem muita coisa pra acontecer na nossa vida Então vamos lá já, porque eu tô muito ansioso Nós podemos estar aí prestes a ter dois filhos, rapaziada Um com a Dina e outro com a Laura A gente precisa saber se a Laura tá grávida ou não Mano do céu, a gente... Ixi, cara, a gente fez muita cagada Como que a gente vai conseguir assumir duas crianças? A gente não pode deixar as crianças, velho A gente não pode deixar elas mais Eu acho que a vida de solteiro do Mu vai ter que acabar E quem vai continuar a nossa saga de solteirismo Vai ter que ser o nosso filho, velho Eu acho que é isso que vai acontecer O nome do nosso filho vai ter que ser Muzinho, o Pegador Júnior, cara Aí sim ele vai ter que passar o rodo nas novinhas Porque a gente já pegou quase todo mundo aqui nessa cidade, tá ligado? Mano, quando a gente não tá lá no restaurante Ele só lucra, tipo, olha aqui, ó Trinta e três Tipo, muito baixo Como assim? A gente só ficou no prejuízo, velho Meu Deus do céu Quando o chefe não tá lá, o negócio fica ruim Até caiu aqui a nossa resenha Que coisa chata, velho Olha o quão gordo está aqui a Dina, rapaziada Eu vou perguntar a data do parto E eu quero sentir o bebê, rapaziada Cadê o bebezinho? Cadê? Pedir para sentir o bebê Vamos ver Olha que legal, galera O Muzinho vai ver o seu filhinho Olha isso Que será mais fofa, mano Ai, ai Eu acho que o nosso filho já tá pra nascer A gente vai trabalhar daqui a pouco, é isso? Daqui três dias somente Ah, hoje é sábado Então a gente pode fazer qualquer outra coisa aqui Lembra que eu falei que eu queria colocar isso aqui na nossa casa? Então finalmente eu vou colocar Porque Eu quero ver como funciona essa escalada Será que o Mu vai ser bom em escalada, rapaziada? Ah, a gente não pode A gente precisa praticar escalada Como que a gente pratica escalada? O Muzinho já pode escalar Olha que legal Escalar com uma inclinação vertical Olha que legal Vai lá ajustar Mano, que divertido, mano Olha isso, que legal Será que isso existe na vida real, cara? Vamos ver o Muzinho escalando Mano, que divertido, velho Poxa vida E o negócio vai tipo Nossa, parece uma esteira Olá, amor Aqui é a Laura Só queria contar que acaba de nascer Tiago Meu lindo menino Não Cara Meu Deus, velho O que que eu fiz com a minha vida, cara? E agora? Mano, e agora? Nasceu já o filho dela Então, mano A gente vai ter dois filhos ao mesmo tempo Quero ver dinheiro pra sustentar os dois Nasceu o nosso filho Nasceu o nosso filho com a outra mulher Chega emocionalmente aqui no nosso restaurante Tá bombando, mano Olha só Opa Olá, olá, olá Vamos dar boas-bindas e verificar a mesa dela Porque, rapaziada Ela é o quê? Ela é uma crítica de restaurante Então a gente tem que dar total atenção pra ela e todo mundo, velho Tá bombando demais o nosso restaurante Como que tá dando prejuízo, velho? Se tá todo mundo aqui, ó Tipo Ah, eu acho que eu sei o que tá faltando aqui Mais música Mais caixinha de som, rapaziada E, cara Talvez um som acústico, né? De alguém tocando Pode ser uma boa, né? Ah, agora sim a musiquinha tocando Ok Eu quero que esse restaurante aqui esteja, mano Nos conformes Que todo mundo esteja feliz Vamos dar aí uma inspecionada nesse cara Porque o grande motivo de não estar sendo legal Era o atendimento dele Lembra que a galera chegava na recepção E não gostavam Então O serviço desse lugar é fantástico Tá aí A galera tá gostando Resenha de quatro estrelas Deu a... Olha lá Considerando os preços azuáveis A qualidade da comida foi uma surpresa agradável Esse vai ser um dos lugares mais badalados da região Olha que legal Muito obrigado Parabéns ao Fausto Vou elogiar ele Porque a comida dele, rapaziada Tá boa demais, mano E ó Todo mundo agora tá gostando do atendimento desse carinha Então é por isso Que eu tenho que promover ele Rapaziada Porque, né? Quem faz um bom serviço Merece uma recompensa, velho Já que ele tá fazendo um bom serviço Ele merece ganhar mais dinheiro Então Vamos promover ele E ele ficou super feliz Uma promoção pra mim O que dá pra gente fazer também legal É colocar uma música aqui fora Ao vivo Tá ligado? Um espaço para apresentação Eu acho que é isso que a gente tá precisando, galera Ó, vou deixar bem na entradezinha aqui Quem quiser vem aqui se apresentar Cara Olha Tem como a gente contratar funcionário Contratar artista de rua De violino Com certeza Violino Música ao vivo Vamos desligar essa aqui então Nossa atração tá muito legal Mulher que toca violino aqui tá tocando E a galera tá curtindo, ó E o nosso estabelecimento tá bombando Temos 16 Sims aqui, cara E a gente conseguiu uma classificação 4 de 5 estrelas E nosso restaurante está bombando, mano Com uma ótima gerência Tudo pode ficar bom, né Esse que é o negócio E ó Já que ela deu 5 estrelas Vou dar sobremesa grátis pra ela Eu acho que ela vai adorar, mano Essa aqui foi a mulher que mais gostou Do nosso restaurante Uau Este lugar tem uma educação muito legal Muito obrigado Magali está ficando cansada de tanto trabalhar É quase que o seu desempenho Se a gente não fizer uma pausa Pode trazer algum problema A gente tá aberto há quantas horas já, mano Há 14 horas Meu Deus Já são 10 da noite E a gente ainda tá aqui no trabalho Caramba, velho Só que a gente só tirou 1.000 de lucro Ok Então acho que tá na hora Da gente fechar o restaurante Né 10 horas da noite Acho que tá um bom horário A gente teve um lucro de 400 somente Olha isso Custo dos ingredientes, 1.000 Lucro das refeições, 1.000 Salário a pagar, 300 E custo de publicidade, 300 Cara, restaurante não tá dando dinheiro, não 15 horas aberto Pelo menos todo mundo Olha só, mano Todo mundo cresceu hoje Cheguei, rapaziada Que saudade que eu tava da minha gata Mano, eu vou chegar aqui Abraçar romanticamente E já pedi pra sentir o bebê Com certeza Ela tá muito desconfortável Eu acho que já vai nascer, rapaziada Eu acho que já vai nascer E tá aí Já que há um bebê a caminho Serviço social Providenciou um Moisés de cortesia para Olha que legal Bacana A gente ganhou um negocinho Pra colocar o bebê aqui Mano Vai nascer daqui a pouco Eu não acredito Ela tá muito desconfortável Em trabalho de parto, mano Eu não acredito Ter bebê no hospital Ter bebê no hospital Vamos acompanhar ela, mano Meu Deus do céu Vamos lá com o Mupro, mano A gente tem que ir junto, velho Primeiro nome Ixi, é agora a hora do nome do bebê Eu vou fazer o seguinte Eu vou perguntar pra vocês lá no meu Twitter Olha aí Qual deve ser o nome do meu filho no The Sims, cara? Se você queria responder Você tinha que fazer igual a essas 109 mil pessoas aqui E me seguir no Twitter, cara Link aqui na descrição Segue lá Vamos ver o que vocês falam Muzinho Natan Afinco Mujúnior Irineu Mujúnior Muzinho Júnior É legal, mano Muzinho Júnior Muprozinho Gostei desse Muzinho Júnior Acho que é o melhor, velho Muzinho Júnior Ou JR Só Acho que JR Fica meio legal Aí Muzinho JR Rapaziada Esse vai ser o nome do nosso filho É o menino, mano Isso que é a melhor Eu nem tinha visto Vai colocar o nome pra menina, tá ligado? Mas é o menino E tá aí Bebê nascido Eu queria ter um bebê no hospital Mas não teve tempo E olha aí, rapaziada Esse é o Muzinho Júnior, galera Ai, que coisinha mais linda E agora? Pra onde a gente tá indo? Ih, rapaz Ele já tá chorando, mano Ele já tá chorando Mandaram ficar quieto, não O que eu tenho que fazer com ele, mano? Meu Deus Calma, calma, calma Eu não sei o que eu tenho que fazer Você é a mãe Eu vou, então, fazer o quê? Amamentar, claro Tem que amamentar Não vai dar mamadeira pra um bebê ainda não, velho Mamadeira só dá bem depois Enquanto isso, cara A gente tem que dormir A gente ainda tem folga Mas a gente tá muito mais cansado que ela Então, vamos dormir E a gente ainda tem um problema pra resolver E a gente não pode andar Por que não pode andar? Olha que legal, mano Ela dá de mamar mesmo Que bacana Atingiu 1 em habilidade de criação e educação Só quero ver se a Dina pode ser uma boa mãe, galera E ele tá agora feliz, ó O Muzinho Júnior tá feliz Ai, ai Já tá se identificando com a mamãe E temos que deixar esse berço dele aqui junto com a gente Então vamos deixar bem nesse cantinho Pra gente poder dormir E ele ficar Ih, já tá dormindo Não, não, não Não mexe na criança dormindo, cara Vai dormir Deixa o criança Ai, deixa o bebê dormir Eita, o bichinho já tá fedendo, ó Ih, acordou Ferrou Ai, ai Vai acordar a gente, velho Tirar fralda suja Vai lá, mu Meu Deus do céu Acordamos Vamos lá Vamos trocar nosso bebê Tem que fazer, mano Esses serviços aí de casa, tá ligado? Muzinho, vamos então, cara Falar com o nosso bebezinho Vamos fazer umas caretas Vamos conversar com ele E olha que cena bonita, né Nós brincando com o nosso filhinho, mano Que legal Eu adoro criança, tá ligado? Então é muito bom que ele esteja feliz E ele tá super feliz, tá ligado? Então vamos aconchegar ele novamente Depois a gente vai comer, mu São domingo, nove da manhã Tá na hora da gente abrir o nosso restaurante Não consigo parar de pensar em você ultimamente, cara Ela quer novamente ver a gente E a gente não viu o nosso outro filho, cara E agora, galera Eu não vou sair com ela E eu tô muito ocupado aqui com as minhas coisas E eu não sei o que eu posso fazer, mano Porque, mano Eu não posso ter um segundo filho E não cuidar do meu segundo filho, tá ligado? Mas eu não posso morar com ela E com a outra mulher também junto Não daria certo, cara Eu acho que eu tenho que esperar meu filho crescer E depois pedir pra ele vir morar com a gente Eu não sei Ou Muito maldoso que eu pensei Ela ainda tá com o Vladimir, né O Vladimir Caixão E se o Vladimir pensar que o filho é dele E ele criar, assim Pode ser uma boa opção E essa mulher tá aqui ainda Mano Eu já tenho uma esposa e um filho pra criar Agora você vai ficar aqui também? Já tá nós dois aqui sozinho Tal Eu vou perguntar se ela é solteira Nossa esposa foi trabalhar Mano Seria que seria muito sacanagem isso? E ela é solteira sim Então vamos dar uma paquerada E vamos elogiar a aparência dela Mano Se ela quiser cair O problema é dela, tá ligado? Nossa parte a gente tá fazendo É, galera Elogiar a aparência Abraçar romanticamente Será que já vai rolar? Ih Ah, mano Eu só queria fazer isso pra ver se o Muzinho Ainda tava nos esquemas, velho E tá Muzinho ainda tá Mano Primeiro beijo Eu acho que eu já vou lhe tascar o primeiro beijo, mano Esse é o Muzinho que eu conheço E o nosso filho começou a chorar Ah, não Ih, o beijo saiu, velho Ai, que va... Ah, eu não acredito Preciso ir agora Obrigado por ter passado o tempo comigo Mano E em poucas palavras O Muzinho já pegou, velho A gente ainda tá com as manhas Será que a gente passou isso pro nosso filho? Eu acho que o Muzinho Junior, galera Vai continuar Enfim Eu preciso ir trabalhar Vou fazer alguma coisa Então eu vou ter que contratar serviço de babá Pra ficar com ele Enquanto a gente tá fora, né, galera Porque senão Não tem como deixar uma criança sozinha Fique à vontade E cuidar do meu bebê, velho Ih, o cara já vai chegar assistindo a nossa TVzona Aí é fácil ser babá, né A criancinha tá dormindo O cara vai ficar lá embaixo assistindo Beleza, tudo bem Agora sim podemos ir lá pro shopping Que eu tanto falei pra vocês Que é mega gigante Olha só Shopping Newcrest é o nome Vamos levar a Laura então, galera Porque ela queria sair com a gente A gente não podia aquela hora E agora a gente pode Vamos fazer compras juntos E eu vou mostrar pra vocês Olha o tamanho desse shopping Velho Temos aqui um restaurante Muito legal Mais um restaurantezinho aqui Uma loja de brinquedo Pra crianças Com os bonecos aqui na frente Boneco de ação Olha que legal Tem até quarto aqui Como assim, mano? Que lugar é esse, velho? Olha só Uma loja aqui de roupa A galera aqui vendo vestuário O provador aqui do lado Cheio de espelho Mano, que lugar louco Tem mais um andar aqui pra cima Com as mulheres vendo roupa E olha o tamanho desse lugar Ou dessa propriedade, galera Se isso aqui não é um negócio gigantesco Eu não sei o que é, tá ligado? Meu Deus, mano É muito grande Mas vamos lá Vamos então acabar Experimentando o traje Tá na hora de a gente trocar nossas roupas, né? Vamos ver como que fica essa daqui E... Galera, como a gente envelheceu A gente tem que trocar a nossa roupa Agora somos um adulto Então temos que usar uma roupa de adulto E adulto gosta do quê? De usar camiseta polo E é por isso que eu vou achar alguma camiseta polo Estilo um paizão já, tá ligado? Meu pai usa roupa assim, ó Gostei dessa rosinha Tá na hora de a gente mudar também aqui Nada mais de bermuda E um sapatão nesse estilo aqui Olha que lindo, mano Adorei o sapatão Ficou muito estiloso no muzinho Que agora vai tirar essa barba, velho E vai... Como entrou na vida adulta Vamos virar aqueles idosos, mano Estilosos, velho Olha isso, barbona do mu, mano Gostei Agora a gente vai trocar a cor do cabelo Vamos deixar um cabelo meio já grisalho Assim, ó Olha isso Ah, não Mano, o mu tá muito gatão, velho Eu acho que tá mais gatão adulto Do que quando eu tava jovem, tá ligado? Mano O problema de visão já começa a apertar Então a gente vai ter que trocar e começar a usar Eu acho que um óculos assim, ó De grau, né? Pra ficar no estilo E contemplem o novo mu Olha que lindão que ele tá Agora a gente colocamos um anel meio que de compromisso nessa outra Com o relogião E é o mu, mano Mais velho, tá ligado? Adorei, mano Adorei Ficou muito gatão, velho Ficou muito gatão Já pra festa ficou essa roupa aqui Achei que ficou bem legal Combinando com o sapatão com detalhe aqui Em amarelo O anelzinho continua lá Dessa vez, ó Tem outro anel nessa mão Roupa de dormir Ficou essa camiseta manga longa aqui Preta Com a calça branca Bem legal Já pra festa O mu parece aqueles motoqueiros, mano Não, não dá Aí não dá Não, aí não dá Não dá Tira o óculos, pá Já vai daquele jeito garanhão Olha isso, mano Ficou muito legal essa calça aqui Coladinha na bundinha do mu, ó Mano, o cara tá pegador Tá chavoso, velho Tá chavoso demais Já vai meter essa sunguinha aqui Com esse óculos A dina também deu uma mudada no corte de cabelo dela Olha que legal que ficou Deu uma turbinada aqui Ficou bom Vamos lá, uma turbinada aqui também, ó Isso, garoto Agora sim Dina, agora você é mãe Você precisa usar uma roupa tipo mãe assim Já mais Hum, gostei desse aqui Gostei Vamos ver as mudanças de cores aqui Ficou lindo Olha o sapatinho dela Mó estiloso Ficou bem legal Rapaziada, bem linda Tipo, mais Uma hora um pouco mais agora de mulher ricona Tá ligado? Pra festa Eu adorei esse vestido que você tem Achei bem legal Mas vamos usar um pouco mais A gente tem bastante modelos bem legais aqui Olha esse vestidão pra festa Galera Eu acho que eu vou nesse aqui que ficou bem lindo, né? Ela combinou bastante Um colarzão bem legal aqui também De ouro Olha só Pra destacar o loiro dela Legal Roupa atlética dela também Gostei bastante Pra dormir ficou Essa meio que camisola aqui Com uma calça bem legal também Achei que ficou bem show Agora, pra sair Ela tem esse vestidão Que eu achei ao máximo Aquela vez que ela foi Na nossa festa de aniversário E aí, ficou legal Olha só Quando ela vai pra festa Ela usa esse tipo aqui de cabelo Bem bonito Com essa roupa também Bem chique, cara Adorei E pra piscina Ficou isso aqui mesmo Olha que bonitinha Que ela ficou, galera Muzinho e a Dina Cara, fazendo uma bela dupla, hein? É, garoto Ficou bonitão, hein, mu? Tá curtindo Tá curtindo Ficar um adulto, né, mano? Novamente na nossa casa Que a gente vai ter que vender Daqui a pouco Porque tá pequeno, né? Temos que ter um quarto Para o nosso filho E aqui não sustentaria tudo Está chegando o aniversário De Muzinho Júnior Já, já o Muzinho Júnior, galera Não vai ser mais bebezinho O Muzinho está com muita fome Se não der comida Logo esse bebê será tomado Eita, sua louca Vai lá Não vai lá dar comida pro seu bebê Muzinho acaba sendo Bem amigo de mu Que legal, cara Nosso filho gosta bastante da gente E a gente ama ele também, né, galera? Então é isso A gente tem que comer alguma coisa Porque a gente vai trabalhar, mu? Então corre, mano Uma hora Vamos trabalhar Então, Muzinho Olha só como ele está Pomposo Olá, olá, olá Gostaram da minha barba? Que eu deixei crescer De uma hora pra outra E olha só a graça, mano Aquela moreninha bonita Agora está uma idosa já Galera Todo mundo envelhecendo nesse local Que coisa Temos aqui a comida A gente coloca aqui a comida E agora clonar objeto Até o que está pedindo Pra gente clonar um soro E depois clonar uma planta também Vamos ver como acontece Olha que legal isso, mano Será que vai dar certo? Vamos ver Vamos ver E apareceu lá do outro lado Talvez Apareceu sim Que legal Clonamos, cara Legal demais Dá pra gente ganhar muito dinheiro assim, cara Ganhamos somente 1.600 A gente fez um trabalho fantástico E agora sim Depois, no próximo dia A gente vai ser promovido Porque está em excelente Nossa moral no trabalho Muzinho já chegou aqui, ó Oboa com alguém Então vamos lá com a nossa mulher Vamos já perguntar Se ela está afim de fazer e tal Porque ela está bem gatona agora, né, mano A gente deu uma turbinada nela Aumentamos a bunda Aumentamos o peito Ai, ai Eita A gente tem que pagar a conta 3.500 Muzinho Júnior, cara Está aqui do lado Mas não está vendo nada Está olhando pra cima, galera Então não se preocupem, ó Não está nem enxergando A gente precisa fazer, galera Um bolo de aniversário Pra, aqui, ó Bolo de confeitos azuis Por quê? Porque hoje é, aí Aniversário da nossa mulher Da Dina, galera Então a Dina Precisa ter alguma coisa Pra fazer E eu vou cozinhar, então Um bolo pra ela A gente vai fazer uma festa Aqui em casa mesmo Uma festa bem de boa Precisamos de um piano E de um negócio de bolo Então Vamos fazer isso bem rapidão Caramba O piano é 1.400 Ok O bar é 900 Caramba A gente vai gastar muito pra essa festa Mas depois a gente vende, tá ligado? Então acho que não tem problema, não Vamos colocar um negocinho de bara aqui, ó O piano fica aqui Então a galera vai se divertir aqui pra fora mesmo Beleza? Vamos até colocar umas cadeiras Depois a gente vende tudo isso Porque Vamos fazer um aniversário bem legal Eu espero E o Muzinho já está preparando o bolo Mano, e ela não está nem ciente de nada, mano Ela só está aqui de boa Tomando um banhinho e tal Acrescentaram velas de aniversário Enfim, nossa casa está pequena Mas está bombando, velho Está todo mundo aqui Cadê o cara que toca? Já vamos vender esse piano aqui então, mano Já que, cara A gente contrata os caras E os caras não vêm, tá ligado? Sacanagem demais, mano E está aí todo mundo se divertindo, eu acho E o objetivo principal é assoprar a vela Então você vem aqui assoprar a vela Assoprar velas E a gente precisa comer esse bolo, né? Porque Aniversariante está fazendo aniversário Parabéns E aí Muito parabéns, Gina Você está muito lindo Está um mulherão realmente Uma mãe agora Então é isso A festa de aniversário vai acabar por aqui A gente não conseguiu fazer com que todo mundo comesse o bolo Infelizmente, cara Come mais esse bolo aí Vou deixar até mais perto aqui, ó E festa de aniversário concluído Medalha de prata Legal Foi uma festa bem legal Então Adeus a todo mundo Muito obrigado por quem compareceu aqui E veio curtir Só sei que a Dina está muito cansada E ela já foi para a cama dormir Só tem o Muzinho acordado Cuidando de tudo Limpando a casa Muito obrigado a você Cuida do resto Aí estamos juntos Nossa vida está ficando bem legal, galera Vamos ter que mudar de casa novamente Porque não tem lugar para o nosso filho nessa casa Só se a gente desmontasse Essa nossa área de lazer Pode ser também, né, mano Podemos fazer o quarto dele aqui O que eu acho que talvez ele ia gostar Então vamos continuar nessa casa por enquanto Porque eu gosto bastante dela Enfim, é isso Até o próximo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho